Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Prefácio Logo que terminei um dos cursos de inteligência emocional com o Rodrigo Fonseca, eu e meu marido, que fez o curso comigo, caímos numa risada tão sincera que se transformou numa crise de risos sem fim, até nos jogarmos no chão de tanto rir, como se fôssemos duas crianças. Nunca vou me esquecer dessa cena. Sim, estávamos leves, exaustos, mas felizes e leves por termos vivido experiências que somente um curso de inteligência emocional sério e competente pode promover. E o melhor veio depois. As fichas só caíram com o tempo, mas não cabe aqui contar minhas experiências pessoais mas, pós este meu curso de IE, de maneira resumida, nunca me senti tão dona de mim e das minhas emoções. Jamais havia me sentido tão responsável pelo que, até então, vinha chamando de acaso, e isso me fez sentir tão poderosa. Não é que se adquire uma nova personalidade, mas sim uma nova postura diante dos conflitos e das adversidades da vida. A inteligência emocional gera aquela sensação de poder escolher entre o céu ou o inferno, porque você toma consciência de que os problemas estarão ali o tempo todo e é só uma questão de decisão. O que importa são as escolhas que fazemos. O Rodrigo sabe bem como nos envolver e como nos conduzir nessa jornada de compreensão da nossa história de vida e emoções. Ele e sua equipe têm todas as ferramentas para que nossa mente dispersa se concentre no que importa ali, naqueles momentos. Não tenho dúvidas de que esse livro é uma ferramenta poderosa para os pais de hoje, que, além de lidar com todas as angústias de gerações anteriores, ainda hão de lidar com questões sobre como criar e educar um filho nesta era moderna e digital. Eu, como mãe, me pego sempre me questionando. Em qual escola colocar meus filhos? Qual o melhor método de ensino? Quanto tempo devo permitir que fiquem na frente da TV? E no iPad? Redes sociais? Como criá-los para o mundo e não para mim? Posso não saber todas as respostas para essas perguntas, mas sei que pessoas emocionalmente preparadas têm muito mais chances de serem felizes e realizadas. E é nisso que colocarei meus esforços com meus filhos. Mais do que especialistas em computação, quero que sejam craques em lidar com pessoas e com suas próprias emoções. Mais do que eruditos, quero que eles saibam que faz parte da vida se frustrar, chorar ou ficar triste, e que amanhã é outro dia para ser feliz de novo. Ou até talvez para se frustrar novamente. Quem sabe? Assim é a vida, cheia de altos e baixos, que sempre surgem para nos ensinar algo. Hoje eu sou a Juliana Paz, uma atriz famosa e conhecida por muitos, mas durante a maior parte da minha vida eu sempre fui a Ju, a menina mais sapeca e desinibida que vocês poderiam conhecer, filha de um militar e de uma professora que desejaram muito e planejaram bem a minha chegada a esse mundo. Eu sou muito sortuda por ter tido pais afetuosos e presentes, mas a minha maior sorte foi ter sido sempre encorajada a tentar e a não sentir medo, mesmo contra todas as possibilidades de uma menina pobre de São Gonçalo virar uma estrela da Rede Globo. Minha sorte foi que ouvi um monte de não deles, que meu pai chegava a ser chato de tão exigente com as minhas notas na escola, que minha mãe só me deixava sair do quarto depois de fazer a minha cama ou que me fazia dar bom dia para a rua inteira até chegar no ponto de ônibus. E mais tarde, quando o calo apertou, a adolescência chegou e a timidez brecou a ação. Eu tive a sorte grande de ouvi-los dizer E eu quero dar essa educação para os meus pequenos, somando tudo aquilo que a inteligência emocional me proporcionou como ser humano, esposa e mãe. E você? Está pronto para unir o melhor que recebeu dos seus pais com tudo aquilo que descobrirá neste livro? Juliana Paz Na voz de Viviane Viello Lado A Gestação Introdução Este é o terceiro livro sobre inteligência emocional que tenho o privilégio de publicar. E no meu ponto de vista, era necessário fazê-lo o mais rápido possível, pois aborda um aspecto primordial para mim, para você e para o futuro da sociedade como um todo. A educação emocional dos nossos filhos. Chegamos num momento da história em que geramos muita informação, mas pouca experiência. Muito conhecimento, mas pouca sabedoria. Até uma criança na fase escolar hoje tem mais conhecimento geral do que um governante no período romano. E se não possuímos esse conhecimento, fazemos uma busca rápida na internet e conseguimos a resposta. Mas é bem diferente quando se trata de sabedoria, do saber fazer, pois são qualidades que precisam ser aprendidas na prática. O conhecimento sem a execução, a disciplina e a criatividade é inútil e se torna um verdadeiro lixo intelectual. Para um adulto, possuir um alto grau de inteligência emocional o prepara para alcançar o equilíbrio necessário para a felicidade na sua vida pessoal, familiar, profissional e financeira. O dinheiro é algo muito mais emocional do que você imagina. Conhecer as próprias emoções e medos e usá-los para superar barreiras internas e encontrar o nosso caminho na vida, utilizando nossos talentos e assumindo o nosso papel neste mundo, é o caminho para a verdadeira felicidade que por milhares de anos temos procurado inutilmente apenas fora de nós. O que dizer, então, das crianças? A educação emocional ou o desenvolvimento da inteligência emocional desde cedo é muito mais importante quando se trata de nossos filhos que temos o privilégio e a responsabilidade de receberem nossa família e prepará-los o mais rápido possível para a vida adulta e social. Ser mãe ou ser pai não é uma tarefa trivial, corriqueira ou simples, pois os filhos não vêm com um manual de instruções e cada criança é completamente diferente da outra. É preciso preparação, orientação, conhecimento e determinação para interpretar, agir e reagir de forma adequada a toda uma gama de delicados processos emocionais que estão se formando no pequeno cérebro ainda virgem de uma criança. Como conceber e criar filhos saudáveis, tranquilos, serenos e felizes que se destacam da maré de crianças ansiosas, inquietas e presas ao mundo virtual que caracteriza os dias de hoje? Quando foi em toda a história da humanidade que treinamos, aprendemos ou aprimoramos essa arte tão vital? A de sermos pais e mães? Quanto tempo de vida nós temos investido para desenvolver essa habilidade tão necessária? Que tipo de escola criamos para aprendermos e treinarmos para sermos bons pais e mães? O que devemos fazer para preparar nossos filhos para crescerem conscientes dos seus medos, aceitando-os e usando-os para alcançarem suas realizações em vez de crescerem frustrados ou ansiosos numa espera infrutífera pelo fim desses medos? Ou então, como ensiná-los a expressar e usar positivamente emoções tão naturais como tristeza e raiva? Como gerar crianças focadas, criativas, inteligentes, ousadas e capazes de liderar suas vidas, capacitadas por nós, pais e mães, a serem felizes em meio ao caos moderno? Na realidade, nós nunca aprendemos, desde a época das cavernas, a proporcionar uma educação emocional aos nossos filhos e nunca atribuímos ao mundo emocional a importância devida. Não existe, por parte da maioria dos pais, o reconhecimento ou a percepção do impacto que as emoções vividas durante a gestação e durante a primeira infância causam nos relacionamentos, nos aspectos físicos, profissionais, financeiros e nos hábitos diários dos nossos filhos. Isso acontece até hoje porque nunca fizemos as correlações entre tudo o que nós, pais e mães, vivemos durante essas fases de nossas vidas e o quanto estamos apenas repetindo aquilo que aprendemos lá atrás em nossas gestações e primeira infância também. A vida emocional da gestação e infância é tão decisiva que, mais tarde, as barreiras criadas nesse período irão afetar profundamente a vida pessoal, profissional, familiar e até financeira do adulto que essa criança se tornará. A maior parte das doenças físicas e emocionais de um ser humano adulto está intimamente ligada a esse mundo emocional desenvolvido junto com o nosso corpo físico. Um mundo que nós, pais, temos a possibilidade e a responsabilidade de desenvolver de forma equilibrada e saudável nos nossos filhos. Você, que é ou será mãe ou pai disposto a realizar o melhor possível e imaginável para o seu filho, vai descobrir neste livro como funciona esse mundo emocional e como estruturar emocionalmente seu filho para viver, realizar e contribuir para uma sociedade mais feliz, equilibrada e colaborativa. Se você tem dúvidas, inseguranças e procura por informações que o orientem no dia a dia, irá encontrar aqui um porto seguro para parar, refletir e tomar as medidas práticas necessárias para o desenvolvimento emocional saudável dos seus filhos. Neste lado A do livro, que chamamos de gestação, vamos tratar de algumas noções básicas de inteligência emocional que englobam quatro fases. 1. Pré-concepção, que envolve o relacionamento dos pais, como se estabelece essa união, antes do ato sexual que irá culminar com a concepção de um filho ou filha. 2. Concepção, onde abordaremos o momento decisivo, o instante mágico da conexão entre dois corpos e almas em que a fagulha da vida irá ser lançada pelos pais, formando uma nova vida. 3. Gestação, os nove meses mais importantes de nossas vidas. É o período em que o cérebro emocional do bebê interpreta e registra, memoriza, todas as experiências vividas pelos pais e que determinará o aspecto emocional do seu filho por toda a vida ou até que tenha a oportunidade de se reprogramar emocionalmente. 4. Nascimento, um momento mágico, único e breve, mas determinante também, pois é a primeira experiência da criança com o mundo externo que marcará a forma como ela, depois de adulta, encarará os desafios e a confrontação com esse mundo. Ouça estilado A, gestação, mesmo se o seu filho ou filha já tiver nascido. Você entenderá muito do comportamento dele ou dela ao tomar conhecimento dos processos emocionais que envolvem a fase intrauterina do bebê até o momento do nascimento. Por outro lado, se você, mamãe ou papai, ainda está pensando em ter o seu bebê ou está vivendo a fase da gestação, aproveite cada palavra desta jornada extraordinária. convide o seu marido ou a sua esposa para ouvirem juntos este audiolivro e proporcionem ao seu bebê uma vida emocional bem estruturada, pois assim ele crescerá tendo nas mãos todos os recursos para ser um adulto equilibrado, saudável, realizador e feliz. E não é isso que nós, pais, tanto sonhamos para os nossos filhos? Rodrigo Fonseca A paixão é a emoção que surge entre dois seres humanos para uni-los por tempo suficiente para descobrirem o amor dentro de si e gerarem vida, filhos e mais amor usando o livre-arbítrio. 1. A pré-concepção O bebê acontece na vida do casal O que eu tenho observado durante os 19 anos em que venho exercendo a atividade de especialista em inteligência emocional é que geralmente o bebê chega a uma família como se fosse um acontecimento ao acaso. Normalmente, o bebê acontece na vida do casal sem nenhum planejamento ou preparação fundamentais para a vida de um ser humano que está prestes a nascer. Quando isso ocorre, pega o homem e a mulher desprevenidos, despreparados emocionalmente e muitas vezes financeiramente. É comum ouvir Justo agora que estava focada no meu trabalho Não me sinto maduro o suficiente para ser pai Não estamos bem financeiramente para receber um bebê agora Agora vou ter que casar Ainda sou muito jovem para estragar a minha vida Já não tenho mais saúde ou idade para ser pai ou mãe Muitos pais, mesmo que de forma inconsciente veem a criança como um pacote problema que não esperavam e que não podem ou não devem recusar Isso pode causar danos inimagináveis ao bebê O bebê já chega carente a este mundo sofrendo com uma eterna sensação de abandono ou rejeição por parte dos seus pais Torna-se uma criança e mais tarde um adulto instável que exige ser o centro das atenções o tempo todo e realmente incomoda a todos com a sua sede insaciável por atenção Ou então se fecha em seu próprio mundo por medo de ser abandonado novamente e rejeita todos aqueles que se aproximam antes que ele mesmo seja rejeitado novamente Por outro lado existe o extremo oposto a super expectativa Estamos falando de pais que esperam ansiosamente por um bebê a mulher que tem dificuldades para engravidar o casal que já tem uma filha ou um filho e desejam uma criança do sexo oposto e a mulher que se aproxima ou já ultrapassou a idade limite para uma gravidez sem riscos A espera ansiosa e prolongada pelo bebê causa um estresse em grau muito maior para os pais e consequentemente para o bebê durante toda a gestação gerando um futuro adulto também estressado pressionado por uma grande responsabilidade a de superar essa expectativa gigantesca Todos os pensamentos desejos, emoções e comportamentos dos pais durante a gestação influenciam de forma inquestionável a vida emocional do bebê Os sentimentos dos pais antes e durante a gravidez sejam eles positivos ou negativos causam alterações na carga genética doada por eles e irão marcar decisivamente a vida adulta dos seus filhos A trindade pai, mãe e bebê Tudo nesta vida deve ter uma base um apoio, um chão que o sustente e com um filho não é diferente Vamos agora pensar um pouco sobre o que ou quem serve de sustentação para todos nós que um dia já fomos crianças Imagine a relação entre pai, mãe e bebê como um triângulo onde as duas pontas da base são o pai e a mãe e a ponta de cima é o filho Se essa base, o relacionamento entre os pais é fraca ou inexistente a ponta de cima, o bebê fica solta, sem sustentação e a figura desmorona Veja o material de apoio 1.1 É exatamente isso o que acontece na vida real Quando vem a gravidez é necessário que essa base torne-se ainda mais forte mais intensa para sustentar com firmeza o terceiro ponto o bebê Quanto mais amor houver nessa fase mais forte e confiante será a criança pois se sentirá mais segura e acolhida por esse amor e a própria criança gerará mais amor mais união para fortalecer o relacionamento do casal Quando há um enfraquecimento ou um problema nessa base acontece o oposto Com a gravidez os pais ficam cada vez mais distantes surgem conflitos discussões ciúmes até que a ligação é rompida não há mais família não há mais a trindade do pai, mãe e bebê apenas a criança apoiada só no pai ou na mãe de forma desequilibrada transformando o terceiro membro num intruso Então é muito importante cuidar da base do triângulo Se o relacionamento do casal não está estável é preciso esperar mais um pouco antes de ter um bebê Se o relacionamento vai mal o casal deve procurar orientação profissional cuidar dessa ligação antes de tudo E se viverem em uma união saudável e firme devem fortalecer ainda mais esse amor comunicando-o por meio de palavras toques atitudes e olhares Depois quando vier a gravidez nunca se esqueçam de que o amor do casal pai e mãe deu origem a essa criança Nunca deve faltar essa comunicação do amor os momentos íntimos pois isso vai continuar a fortalecer a base dessa trindade para o seu bebê crescer feliz e seguro Planejar antes de conceber Alguns requisitos são necessários antes de se conceber um bebê É preciso que exista uma relação de amor harmoniosa e estável entre os pais condições financeiras adequadas de preferência que a mãe esteja em idade propícia a uma gravidez sem riscos e principalmente que possam ser pais e não avós de seus filhos Sim, pois os pais tardios na sua maioria esquecem-se de que mesmo sendo fortes e saudáveis agora envelhecerão muito antes dos pais mais jovens e que no futuro o relacionamento e a intenção com os filhos nunca será igual a dos pais mais jovens Claro que muitas vezes queremos ter um filho ou uma filha mesmo sem atender a essas condições ideais Nesse caso devemos estar conscientes de que essa criança terá algumas dificuldades emocionais e que devemos estar muito mais atentos e dar o nosso melhor para ajudá-la a vencer essas barreiras e que isso demandará muito mais esforço e dedicação de nossa parte como pais Vamos agora abordar algumas condições que exigem muita atenção no período da pré-concepção ou seja antes de engravidar Vamos ter um filho para melhorar a nossa relação ou vamos acabar nos separando Eu posso afirmar com toda a convicção não existe um erro maior do que esse para um pai ou para uma mãe cometer no seu relacionamento e principalmente estará trazendo um dano emocional gigantesco a esse bebê que vai nascer O ato de gerar um filho por si só é um fato extraordinário na vida de qualquer casal pois os futuros pais terão as suas vidas totalmente alteradas pela chegada do bebê A dedicação o amor a atenção e a energia que uma criança demanda desde a gestação até os primeiros anos após o nascimento são imensas e intensas e tende a ser ainda maior se for o primeiro filho do casal pois a atenção insegurança e o medo do desconhecido da experiência inédita da enorme responsabilidade de ter uma nova vida sob seus cuidados estarão sempre presentes nessa relação É preciso que os pais se preparem para despender toda essa energia extra e atenção que estejam tranquilos equilibrados de bem um com o outro e consigo mesmos Com a chegada do bebê não lhe sobrará energia para corrigir um relacionamento problemático e instável que tenderá a piorar Seja qual for a situação do casal a chegada de um bebê sempre potencializará uma condição pré-existente nesse relacionamento Isso significa que se um casal está bem um bebê os unirá ainda mais O amor crescerá e se multiplicará para todos da família Se ao contrário o casal estiver em conflito desunido e separado emocionalmente um bebê os separará ainda mais Uma criança raramente corrigirá ou curará uma relação que já está doente E o pior Você estará gerando um bebê que trará consigo as sequelas de um relacionamento problemático e doentio tornando-se uma criança e um adulto com grandes possibilidades de viver problemas tão comuns hoje em dia como depressão pânico ansiedade obesidade e vícios Pais tardios A contagem regressiva para ter um bebê Há alguns anos a expectativa de vida de uma mulher mal atingia os 40 anos de idade As garotas casavam cedo logo que atingiam a maturidade sexual e os filhos vinham em seguida num número inimaginável para os casais de hoje O mundo da mulher era a casa a família e os filhos Mas isso mudou muito Hoje em dia muitas mulheres atingem a casa dos 90 anos ou mais de forma tranquila e o estilo de vida feminina sofreu uma grande transformação A mulher moderna trabalha fora é independente e tem anseios e objetivos profissionais também O corpo da mulher também acompanhou essa evolução e hoje os médicos indicam o período dos 20 a 30 anos como o ideal para a gravidez É importante programar a gestação para esse período em que o corpo da mulher se encontra em plenitude física para preservar o bebê e a mãe de uma gravidez de risco Claro que a medicina está em constante evolução e cada vez mais surgem técnicas e procedimentos médicos que minimizam os riscos mas o fato inquestionável é que depois dos 35 o corpo da mulher já não apresenta as melhores condições para uma gravidez Cientes disso muitas mulheres ao se aproximarem dessa idade decidem engravidar o mais rápido possível mesmo que não exista amor ingrediente primordial para gerar uma vida saudável e feliz transformando a metade de seu filho o pai apenas num meio objeto para alcançar o seu objetivo o de ser mãe isso também provocará grande impacto no futuro de um bebê que se sentirá constantemente vazio sem saber o porquê a contagem regressiva começa então para essa mulher e seu marido quando casados as dificuldades naturais aumentam com a idade depois dos 30 a mulher já não possui a mesma abundância de óvulos e a sua fertilidade começa a decrescer as tentativas mal sucedidas vão criando uma grande frustração ansiedade estresse e pressão de amigos e familiares forma-se então um cenário propício ao surgimento da super expectativa dos pais com relação ao futuro bebê se finalmente a tão sonhada gravidez acontece ela vem acompanhada pelo medo constante da perda ou do parto prematuro que ocorrem com maior frequência em grávidas acima dos 35 anos nessa faixa de idade também aumenta bastante a probabilidade do feto apresentar a síndrome de Down por isso exames específicos muitas vezes invasivos são necessários todas essas situações de estresse e pressão enfrentados pelos pais tardios impactam diretamente o bebê pois tudo aquilo que mãe e pai estão passando aqui fora seu bebê está sofrendo só que com uma grande diferença ele ainda é só um bebê que não sabe se proteger e não tem a mínima ideia do que significam todos esses medos e ansiedade dos seus pais tudo que um bebê quer enquanto está sendo gerado é ser aceito e amado pelos pais portanto tudo aquilo que quebra a harmonia e o clima de afeição deles o agride profundamente quanto a super expectativa gerada ele tende a tentar corresponder mas desconhece como fazê-lo nesse dilema o seu cérebro emocional desenvolve insegurança carência estresse antes mesmo de nascer quando os pais são muito jovens esta era uma situação muito mais frequente no passado quando as mulheres em geral tinham o seu primeiro filho logo que atingiam a maturidade sexual no tempo de nossas avós era comum que as garotas engravidassem do seu primeiro filho aos 14 ou 15 anos de idade hoje em dia tudo mudou podem ocorrer casos acidentais com jovens despreparados que não tomaram as medidas anticoncepcionais adequadas mas são acontecimentos isolados não uma decorrência de hábitos arraigados assim como no caso de pais tardios os pais precoces também enfrentam uma série de transtornos emocionais e o mesmo ocorre com o seu bebê certamente garotas e garotos de 15 anos ainda não possuem maturidade suficiente para serem independentes deixarem a proteção do ninho de seus pais para enfrentarem a vida adulta sozinhos o que dizer então de serem obrigados não só a voar por conta própria mas também a formarem uma nova família e se responsabilizarem por uma nova vida esses jovens pais e mães encontram se despreparados e inseguros e acima de tudo sentirão muito medo ao descobrirem que estão esperando um bebê mais tarde perceberão que perderam um período importante de suas vidas em que poderiam ter vivido novas experiências e aproveitado melhor a sua juventude e o pior de tudo colocarão a culpa nesse filho gerando uma relação de pais e filhos completamente conflituosa e na maioria das vezes competitiva mais tarde esses pais cobram dos filhos a sua perda quantas vezes você ouviu por aí frases como dediquei a minha juventude a você e agora você me trata assim passei a minha vida toda cuidando de você e é assim que você me agradece eu ouço sempre e essas queixas são dirigidas a filhos já adultos como se agora eles fossem obrigados a compensar os pais pelo que eles fizeram lá atrás que nada mais é do que uma consequência dos erros dos próprios pais esses pais estão convencidos de que os filhos lhes devem algo por terem sido cuidados e protegidos pois consumiram a sua juventude para isso isso se constitui numa relação eterna de dor ao invés de amor entre pais e filhos conscientes ou não de forma voluntária ou não quem decidiu e gerou o filho foram os pais a responsabilidade pela vinda de uma criança ao mundo é e sempre será dos pais nunca dos filhos então o que devemos fazer se as condições ideais não existirem a resposta é a busca pelo equilíbrio e não pela perfeição estamos aqui conversando sobre as condições ideais da preconcepção e explicando em que medida essas condições se não forem satisfeitas impactarão a vida do seu bebê isso não quer dizer que você não possa ter um filho se não dispuser dessas condições ideais ou que não vai conseguir criar o seu filho da melhor forma apesar de todos os obstáculos mas é importante saber que as dificuldades no seu caso serão maiores é como quando nos avisam que irá chover mais tarde já saímos de guarda-chuva para nos prevenirmos assim será com você que não conseguirá ter seu bebê em condições favoráveis tudo na vida tem um preço é sempre melhor negociarmos conscientes do que temos a ganhar e principalmente a perder assim poderemos aceitar as perdas e nos prepararmos para as dificuldades que surgirão dessa forma proporcionaremos aos nossos filhos as melhores chances de se tornarem adultos mais felizes a resposta é sempre dar o nosso melhor é reunir o máximo de forças para garantir as melhores condições possíveis para os nossos pequeninos virem ao mundo nunca seremos perfeitos porque a perfeição na sua forma absoluta não existe neste mundo o universo é regido pelo constante cabo de guerra entre a luz e a sombra o positivo e o negativo o bom e o ruim e nessa disputa ambos os lados são necessários nós os pais devemos buscar o ponto mais próximo possível do equilíbrio assim estaremos dando as nossas crianças uma base sólida para que possam alcançar o seu próprio ponto de equilíbrio de uma forma mais tranquila e menos traumática quanto mais for nutrida pelo amor dos pais mais feliz e saudável será a criança que vai nascer dessa união 2 a concepção os pais como espelhos onde os filhos buscam a própria identidade normalmente quando falamos na educação dos filhos tendemos a dirigir os holofotes apenas a mãe aquela que nos leva no ventre que nos acompanha de perto todos os momentos do seu crescimento mas a importância do pai nesse processo é também fundamental ao menino o pai proporcionará a referência do que é ser um homem vai mostrar o comportamento definir os valores transmitir a essência de um ser humano do gênero masculino o pai vai transmitir a ele o significado da segurança do equilíbrio da força e da proteção a menina o pai transmitirá as sensações as emoções o significado da convivência e do relacionamento com o sexo oposto o o comportamento paterno refletirá profundamente no que essa menina quando adulta pensará dos homens e de como se relacionará com eles no início de tudo a vida é depositada no óvulo pelo pai o sopro da vida a energia vital o espírito qualquer que seja o nome dado a esse milagre que nos dá a vida e nos diferencia de um objeto inanimado viaja por meio do espermatozoide que percorre um longo caminho de forma independente livre e viva para chegar ao óvulo da mãe e fecundá-lo então o pai é o início a centelha da vida o movimento a a a mãe é o lar acolhedor o habitat perfeito onde essa centelha de vida irá se expandir e se desenvolver durante nove meses a mãe é a estabilidade o alimento a morada do espírito é a proteção a companhia e o primeiro amor de uma criança pai e mãe juntos são a base para a união perfeita entre a alma e o corpo da nossa vida que se inicia quanto mais os pais se cuidarem emocionalmente espiritualmente e fisicamente estarão transmitindo aos filhos uma herança genética e espiritual de melhor qualidade A nutrição física e a nutrição emocional Pais saudáveis detêm maiores possibilidades de gerarem bebês igualmente saudáveis e isso se aplica tanto à saúde física quanto à saúde emocional A contribuição paterna na parte física é muito importante na concepção de uma criança pois a qualidade do espermatozoide que vai gerar depende de como cuida da sua própria saúde da sua alimentação do seu sono e dos seus hábitos A saúde física da mulher também tem ligação direta com a saúde do bebê Viver uma vida regrada e saudável torna-se imprescindível durante a gestação A futura mamãe deve adotar uma alimentação equilibrada e balanceada sem consumir drogas cigarros ou álcool praticar exercícios adequados para a gravidez e dormir as horas diárias de sono necessárias O estado físico da mãe vai influenciar diretamente na qualidade do seu leite que vai nutrir o seu bebê a partir do nascimento mas sobre aleitamento materno vamos falar com mais detalhes mais adiante Vamos nos concentrar por enquanto na nutrição emocional que é tão importante quanto a nutrição física para o seu bebê pois é disso que este livro trata da saúde emocional do seu bebê A nutrição emocional é fruto principalmente da comunicação entre o pai e a mãe de como se amam conversam entendem um ao outro enfim como se conectam O relacionamento do casal é o solo a base onde vai ser lançada a semente e onde ela vai germinar a criança é o fruto que nascerá dessa semente e crescerá forte e segura se for bem plantada num solo saudável por isso é muito importante que o solo o relacionamento entre pai e mãe seja preparado antes de ser semeado que haja o amadurecimento emocional dessa união antes de terem um bebê é preciso que o casal viva um período de convivência num relacionamento de amor estável e seguro antes de terem um bebê se não existe um relacionamento de amor uma forte conexão entre pai e mãe onde a semente germinará o solo não oferecerá segurança a planta nascerá fragilizada e vulnerável as pragas desde quando este solo é preparado na pré-concepção antes mesmo da criança ser concebida o casal se desejar ter filhos emocionalmente saudáveis deve passar por alguns meses ou anos de uma vida a dois saudável e amorosa antes de terem um bebê é preciso que o homem e a mulher deem a si mesmos esse direito devem ter a oportunidade de se estabilizarem emocionalmente de maturarem o seu casamento durante esse tempo de amadurecimento é como se o homem e a mulher estivessem arando o solo tudo o que vivem nesse período é jogado na terra por isso é preciso analisar com cuidado o tipo de adubo que estão injetando nesse solo onde crescerá um fruto deste amor será que o tonificaram e enriqueceram com amor cumplicidade companheirismo e confiança ou deixaram no árido e pobre com discussões diárias mentiras traições e raiva constante antes de plantar a semente nesse solo é preciso pensar muito bem pois os pais legarão aos filhos todas as dificuldades que introduziram ali nesse solo inicial e perpetuarão a dor e as dificuldades por anos ou gerações então como devemos preparar o solo com uma relação saudável e amorosa e ter uma relação saudável significa conviver com sua parceira ou parceiro num ambiente de comunicação de amor total a maioria das pessoas não sabe como comunicar o amor sempre esperamos que o outro nos diga eu te amo que nos faça uma surpresa que tenha gestos de carinho mas nós não tomamos a iniciativa não comunicamos o nosso amor se o outro não o fez antes e essa comunicação tem que partir de nós pois assim que emitirmos o primeiro sinal a pessoa amada com certeza responderá mas se nunca iniciarmos a comunicação de amor é mais provável que a outra pessoa também não o faça jamais viveremos lado a lado sem desfrutar desse amor presos à barreira de falta de comunicação do amor que sempre existiu mas ficou aprisionado dentro de cada um transmita o seu amor é muito importante que a mãe e o pai conscientizem-se da necessidade de cada um a sua maneira estabelecer uma comunicação de amor com o outro essa comunicação pode ser com palavras com pequenas atitudes com gestos de carinho pelo outro de respeito ou admiração comece aos poucos dando um passo de cada vez você logo notará uma diferença enorme na qualidade do seu relacionamento toda relação por menor que seja tem também momentos de discussão de desentendimento mas são momentos esparsos nunca deve ser uma rotina quando há amor tudo pode ser resolvido com uma conversa aberta com o perdão e com a compreensão um do outro comunicando seu amor vocês estarão construindo uma união mais sólida e feliz baseada na cumplicidade e confiança estarão preparando um solo rico firme e acolhedor para a semente que vão lançar o ato mágico da concepção o momento do sexo é decisivo para a vida da criança que está sendo gerada é muito importante que ao fazer sexo o casal os dois viva um momento de prazer de alegria de união e de cumplicidade absoluta o ato sexual é um verdadeiro milagre que orquestramos no interior dos nossos corpos um ato de amor de comunhão completa íntima em que recebemos e aceitamos agradecidos a criança que lá em algum lugar do universo nos escolheu para sermos seus pais a concepção é um ato sublime uma dança mágica em que a vida ou a alma o espírito como queiram insere-se no pai no seu espermatozoide e viaja cheio de energia à procura do local ideal para se desenvolver e ele vai encontrar esse refúgio o seu habitat perfeito no corpo da mãe então acontece a explosão do amor da energia da vida a concepção quanto mais espiritualizado sereno e feliz for o relacionamento do casal a criança que nascer dessa união será um bebê mais feliz uma criança saudável e um adulto equilibrado os perigos de uma concepção problemática o cérebro emocional de um bebê grava tudo o que acontece ao seu redor as emoções que ficam gravadas mais profundamente são as primeiras que incluem desde o momento da concepção até o nascimento se por exemplo no momento do ato sexual a mulher não está receptiva ao sexo por alguma razão e apesar disso é coagida ao praticá-lo a concepção dessa criança ficará marcada por emoções como a rejeição a raiva e o medo o sentimento predominante legado pela mãe será o de quem está sofrendo um desrespeito uma invasão no seu corpo uma agressão ou abuso as emoções distorcidas geradas por atos de abuso ficarão gravadas no cérebro emocional do seu bebê e serão essas sensações que ele ou ela reproduzirá pela vida fora essa criança mesmo depois de adulto tenderá a atrair para si o mesmo tipo de pessoa que abusou de sua mãe ele ou ela emitirá de forma inconsciente essa vibração procurando reconstituir o acontecimento que deu origem a sua vida e acabará por viver repetidas experiências negativas sempre com pessoas que abusarão do seu carinho do seu dinheiro do seu tempo enfim de tudo o que faz parte dela esses pequenos e grandes abusos tornarão o seu dia a dia um inferno e a sua autoestima baixíssima pode acontecer também o caminho oposto ou seja esse adulto se sentirá predisposto a assumir o papel do agressor ou agressora do agente dos abusos físicos e ou emocionais se tornando alguém egoísta e agressivo e que não tem respeito pelo próximo em ambos os casos o sexo se transformará para esse bebê num ato de agressão afastando-se do seu verdadeiro significado um ato de amor é primordial quando o casal decide ter um bebê que o amor o respeito mútuo a cumplicidade e a alegria estejam presentes desde o início para que a criança nasça saudável e equilibrada sob todos os aspectos a gestação é a gravação e a edição do filme da nossa vida você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da toca livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais acesse toca livros ponto com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação é é é Obrigado.